Estamos aí de novo Hoje a internet está querendo nos derrubar Mas nós somos arueiras Não caímos fácil não, né? Com certeza, não vamos desistir não Vamos finalizar todos os nossos temas Porque faz parte de uma programação E nós estamos acostumados com os imprevistos da vida, né Renata? Exatamente Bom, então vamos lá, da continuidade É Aí eu estava dizendo, né? Dessa visibilidade, da invisibilidade da criança e adolescente Exatamente E pensando assim, voltando lá à escuta especial Depoimento especial Esse juiz percebendo isso Então foi criada em 2017 uma legislação Onde a criança vai fazer esse depoimento só uma vez E ele é especial numa sala lúdica Onde ele não se sinta num lugar Assim, a lei assim o diz Onde não se sinta em um lugar Que seja de uma... Por exemplo, dentro de uma delegacia Onde ele chega e se sinta acuado Ou se sinta constrangido Porque vai contar Imagina contar um caso de abuso De uma violência sofrida por um estranho Afim de que sejam apurados os fatos verdadeiros Para que se possa, então, condenar o abusador Imagina o tamanho da pressão que essa criança sofre Imagina o adolescente Nós vemos que muitas vezes o abusador Ele está muito próximo, né? Muito! Ele é alguém de dentro de casa É um parente É um primo Um tio Então nós sabemos que a grande realidade Um tio é alguém muito próximo da criança E além dela É o sentimento de amor De admiração Por aquela pessoa próxima De medo De retalhação futura Isso era se eu interpretei mal Não era bem isso que ele queria Então eu acho que Só que eu estou ficando doida Esse apoio Esse apoio é primordial, né? Exatamente Tanto que se você chegar na DPCA hoje, né? Claro que guardadas as devidas proporções Você vai ver que ela não é uma delegacia comum Ela tem desenhos de criança na parede As salas são lúdicas, assim Não tem profissionais que ficam armados, assim Com a arma exposta Muitas vezes não estão fardados, né? Quando a polícia militar chega Ela procura resguardar toda essa situação Porque às vezes é um caso de flagrante Então, assim Tudo isso é pensado dentro da estrutura possível Que o Estado oferece, é claro, né? Mas Nós não podemos nos esquecer Que são pouquíssimas as delegacias Que contém essa estrutura Então, que assim Que pese a lei estar em vigor A gente sabe que isso é, assim Pouquíssimas vezes Ofertado ao abusado A criança, adolescente Que sofreu esse abuso Essa violência Aqui em Goiânia A gente sabe que tem Mas no interior Eu não conheço nenhuma delegacia que tenha Se eu estiver falando É isso que eu ia perguntar É, bobagem Alguém me corrija Mas até onde eu sei Só existe na capital E nem da forma Que está descrito na legislação, tá? De uma forma adaptada Não é da forma como prever a lei Então, pra você ver O tamanho da invisibilidade Da criança, adolescente Aquilo que deveria ser olhado Eu acho que a gente Assim, o mundo ideal No meu modo de ver A gente deveria estar preocupado Com outras questões Com as crianças, né? Protegendo eles De todas as maneiras possíveis Dessas mazelas Da violência e do abuso E pensando, assim De que forma podemos Fomentar a educação Trazer esporte Pra vida dessas crianças Mas, infelizmente Não é essa a nossa realidade, né? É, a gente sabe Eu já fiz muito atendimento Assim Em Em creias e crás E teve um que me marcou muito Que a A adolescente Ela era abusada Pelo Eu não me lembro se era tio ou padrasto E ela Ela disse que Sofreu abuso lá Acho que dos oito aos doze Eu não me lembro realmente dos fatos É porque a gente, assim Fica tão chocado Que eu acho que até a gente Vai esquecendo ao longo do tempo É a negativa, né? Até nossa É a negativa do fato E aí Aí Como eles ficaram sabendo Os familiares A tia trouxe pra morar Aqui em Goiânia com ela E a preocupação dela Quando ela foi lá Ela só contou do abuso Porque a irmã Estava na idade De começar a ser abusada Então a conversa dela Era a seguinte Ela foi num crás Pra ser atendida E a conversa dela Era a seguinte Eu quero falar com uma advogada Eu quero falar com uma advogada E eu quero falar com uma advogada E eu tinha um grupo de alunos Que fazia a assistência ali Que ajudava voluntariamente E eu fui lá conversar E ela me dizia assim Doutora Só precisa ajudar A trazer minha irmã pra cá Porque minha irmã Tá na idade de ser abusada E ela já tinha assim Uns quinze, dezesseis anos Não contava pra ninguém Porque ficou calada Porque ele Dizia que ia matar a mãe Matar os irmãos Matar todo mundo E ela dizia assim Ele vai começar a abusar da minha irmã E minha irmã é muito bonita E a senhora precisa me ajudar Então assim A gente tem esse entrave Essa é uma das maiores dificuldades Que a gente tem Quando a coisa é deflagrada Naquele momento A apuração dos fatos Se faz melhor E mais verdadeira Mais próxima Da verdade Então a condenação Do abusador Ela acontece Mas muitas vezes Isso demora A se noticiar Esse fato Por quê? Por vergonha São muitos anos Pelo medo Por medo É Proteção A família Porque lógico Que sempre há uma relação De troca E de troca abusiva Para que ocorra Mesmo O abuso sexual Ela é de forma Invasiva E abusiva Você não pode contar Para ninguém Eu estou fazendo isso Porque eu gosto de você E etc Então assim Essas questões Devem ser levadas Em consideração O último caso Que eu atendi No final do ano No escritório Foi no seguinte sentido A mãe me procurou Para dizer o seguinte Que a filha Só agora Aos 16 anos Noticiou Que o tio Dos 10 aos 12 Abusou dela E por quê? Quatro anos depois Que finalizou, né? Conexão ficou ruim De novo Agora foi a minha Voltando Ai, ai Bom Vamos lá Porque eu estou olhando aqui Nosso tempo está esgotando, né? Nós tivemos algumas intercorrências Bom O que a gente tem nesse sentido Que Esse caso que eu estava contando Ela só contou agora E aí a mãe me procurou Perguntando O que é que eu posso fazer? Só que eu falei Olha A princípio Nós devemos procurar A delegacia Para expor esse fato Só que pensa A mãe saiu de lá chateada Só que eu falei para ela Olha Coloque-se no lugar da delegada Que vai apurar um fato Que já se findou Os acontecimentos Há quatro anos atrás A gente não consegue Nenhuma prova Assim Física Na criança A gente Não é possível conseguir E esse também É um constrangimento, tá? Esse é um constrangimento Tem um psicólogo aqui Judicial Que é o doutor Leonardo E ele fala assim Que é Passar a criança Por um exame De corpo e delito E o adolescente É uma coisa assim É muito constrangedora Para ela Ele conta Que certa vez Foi A mãe fez Nossa Não vai entrar ninguém Você promete Que não vai entrar ninguém Minha filha Tá super constrangida Quando chegou no momento Entraram os residentes Que estavam fazendo Residentes médicos Que estavam fazendo estágio Ele fala assim A criança nunca mais Voltou na delegacia Imagina Nunca mais Ela quis saber De fazer exame De continuar Depois Ela acabou Entendeu? Então não deu continuidade E aí a delegada Naquele momento Disse Olha Eu preciso que vocês Me tragam fatos Que vocês me tragam Comprovações Que vocês me tragam Testemunhas De pessoas Que conhecem E era assim Era tio da mãe Então era tio avô dela E a mãe questionou E uma mãe psicóloga Imagina a situação A mãe quase enlouqueceu Porque ela disse Que nessa fase Foi uma fase Que a filha Mudou o comportamento E como ela era Uma menina assim Estudiosa De bem com a vida Assim Muito pra frente Ela achou Que era decorrente Da adolescência Ela falou Jamais me ocorreu isso E aí ela falava Mãe Todas as vezes Que a senhora queria Que eu fosse Em festa de família Eu me tornava redia E aí ela começou A se questionar Assim Doutora Renata Ela falava pra mim Se eu que sou psicólogo Não percebi Imagina Por exemplo Se for com você Uma advogada Que não tem Essa formação Da psicologia Ela ficou assim Em estado de choque Eu até a época Falei Olha Eu acho que você Podia procurar Uma terapia Depois ela me agradeceu Ela falou Nossa eu tô precisando Mais de terapia Que a minha menina Porque Como já passou Muito tempo Ela já Resolveu a situação E aí vou Vou concluir Vou concluir Essa história Porque ela é triste Passado uns Quatro meses Ela me procura Doutora A senhora pode Voltar a DPCA Comigo? Falei Posso? Ah você conseguiu Testemunhas Como é que é Ela falou Não Ele tentou abusar Agora da minha filhada De oito anos Falei Como é que é? Ela falou É a mesma pessoa Na convivência familiar Tinha tentado Só que ela falou Minha irmã Muito mais esperta Que eu Percebeu E eu já disse pra ela Vamos ligar E aí então Está correndo lá ainda Na delegacia A apuração dos fatos É triste né? É uma realidade Muito triste É a dificuldade Eu acho que é a grande Dificuldade De enfrentar Nesse ramo Do direito Para esse profissional Acho que é a apuração Dos fatos A vergonha O medo O medo Não só do adolescente Mas muitas vezes A vergonha da família E constrangemente De não ter percebido Esse é um misto De sentimentos Não Com certeza E deixa eu te perguntar A gente não pode deixar De falar um pouquinho Do momento Que estamos vivendo Né? Esse momento De isolamento social A gente tem visto Notícias diariamente Da violência Muito Da violência doméstica Da violência contra a mulher Das tentativas De feminicídio E eu Pelo menos Eu tenho visto pouco Falar do adolescente Eu queria que você Me falasse um pouquinho O que você tem visto No seu dia a dia Da advocacia Das suas análises Como um todo Olha Eu Quando começou A pandemia E aí Num dos primeiros momentos As delegacias Lançaram Quais eram Os Por conta Do isolamento Do distanciamento Social Eles começaram A lançar Quais eram Os crimes Que seriam apurados E a violência doméstica Estava fora Então eu sempre Penso assim Na minha cabeça Funciona assim E a gente não vê Nem dados estatísticos Tamanho é A falta de Sensibilidade É o descaso Melhor É o descaso Mesmo Eu penso assim Quando uma mulher Sofreu uma violência Doméstica E nessa família Está inserido Criança e adolescente Eles também sofreram Talvez Talvez não Do tamanho Que a mulher Sofreu E eu não estou Minimizando os fatos Não Mas eu penso Que é algo Que tem que ser Apurado de forma Conjunta Por isso que Quando a gente Fala de rede De enfrentamento A gente tem que Tratar de mulher Criança e adolescente E oferecer Esse suporte É isso que o Estado Precisa compreender Porque se Sequelou a vida De uma mulher E vamos pensar Que nem chegamos Ao feminicídio Que a mulher Com assim Com muita vontade E muita fé em Deus Saiu viva Dessa situação E se tem Criança e adolescente Inserida Ela também sofreu Ela também sofreu O adolescente Principalmente A criança O adolescente Ele está sempre Muito ligado Não tem nada A todas as situações Ele sente Direto ou indiretamente Ele sente Se diz que a criança Sente na barriga Da mãe Imagina Imagina do lado de fora Não foi Um fato Esse final de semana Em Anápolis Que ocorreu De uma mãe Que foi pegar Exatamente A gente Apesar Comentando Eu não encontrei A reportagem Novamente Porque estava Muito cedo Mas me parece Foi no interior Aqui de Goiás Uma mãe Foi buscar Algumas coisas Na casa Do ex-marido Junto com A filha E foram 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 violentadas Pelo pai A mãe Chegou a levar Um tiro A polícia Chegou Ela levou Um tiro Na barriga A mulher Parece que Estou internada E o destaque Da notícia Era basicamente A agressão A mulher E nada Se falou Dessa adolescente Dessa jovem Que estava Com a mãe Que me chamou Atenção Diante do tempo Que íamos tratar Hoje Exatamente Na maioria dos casos É assim Essa criança Adolescente Está inserida Nessa família Violenta Também E ela Tem visibilidade Zero A gente tem Que tratar A coisa De forma Transdimensional Tem que olhar Para aquela família Como um todo Mas se é difícil Olhar até Para a mulher Imagina Olhar Para a criança Adolescente A gente entende Os entraves E as dificuldades Imagina Olhar Para a criança Adolescente Como é difícil Eu vou abrir Os comentários Aqui Enquanto Eu abro As perguntas Eu queria Deixar aí Um pensamento Uma dica Para nós Que temos jovens Dentro de casa Eu sei que você tem três Eu tenho três Para nós Que temos jovens Crianças Adolescentes Dentro da experiência De vida Que você tem Com esse tipo De situação O que você nos diria Quais são as principais Atenções O que nós Pais Temos que estar Voltado Aos nossos jovens Dentro das nossas casas Tati A gente vive Uma vida Muito caótica Hoje De muito trabalho Como diz um amigo meu O mercado exige Essa atuação Da gente A competitividade No mercado Trabalho É muito grande E às vezes A gente Eu entendo Que a gente Passa A se preocupar Com as crianças E adolescentes Em casa Muito mais Do que cuidar Porque a preocupação Pela própria Formação Da palavra A gente Se ocupa Daquilo Antes de acontecer E o cuidado É algo Sensitivo Assim É algo É algo Que a gente Só a conexão E a afinidade Daqueles entes Familiares É que vão trazer Então Que nós possamos Nos desligar Desse mundo Caótico Eu costumo dizer Dessa vibe coletiva E voltar os olhos Para o cuidado Com as nossas Crianças e adolescentes Saber o que realmente Dentro daquela Dinâmica familiar É importante E quando eu Consigo perceber Isso Eu consigo perceber Outras questões Porque eu consigo Olhar o comportamento Essa amiga psicóloga Disse assim Olha Foi o momento Que eu mais trabalhei Na vida E ela se desconectou Da filha Então É um momento De novo Eu acho Que eu acho E eu quero acreditar Que também A pandemia Vai trazer Uma transformação Social muito grande Porque a gente Tem que voltar Nossos olhos Para as nossas Crianças e adolescentes Voltar Nossos olhos Do coração Nossos olhos Da sensibilidade Da conexão Então com isso A gente vai perceber Que a criança Mudou o comportamento Que a criança Que a criança Verificou Alguma alteração No aproveitamento Escolar Ou que ela Não quer mais Conversar Ou que ela Está isolada Dentro de casa Ou que ela Está agressiva Qualquer mudança De comportamento É sensível Aos olhos E a gente Está conectado Com isso Conectado Com isso E isso sim Vai nos trazer Algo essencial E maravilhoso Que é perceber Essas nuances E enfrentar Isso de frente Também a não negação Sim Claro Claro Abrir os olhos Do coração E estar preparado Para isso Nós temos Uma pergunta Mas antes De eu fazer A pergunta Aqui do Doutor Paulo Você falou Uma frase Bem interessante No momento Que eu peguei Ela aqui A diretora Rafaela Também Está atenta A nossa live Também Pegou No mesmo sentido Que seria É necessário Desligar Desse mundo Caótico E nos preocupar Com as nossas Crianças E adolescentes Eu acho Que de tudo Que falamos Hoje Foi uma frase Você validando Você validando Essa frase Acho que seria A nossa frase De impacto Para a live De hoje Eu acho Foi bem Espontânea Foi mesmo Eu quero fazer Uma sugestão Ao invés De preocupar Ela trocar Por cuidar Das nossas Crianças Cuidar É Porque A preocupação Ela tem isso Você se ocupa Antes de acontecer O doutor Paulo O doutor Paulo Eu estou fazendo Uma pergunta Renata Sobre De alguma Política Pública Voltada Para as crianças E adolescentes Em meio Isolamento Em especial No estado De Goiás Primeiro Eu quero agradecer Doutor Paulo Meu companheiro De CDCA Companheiro De jornada Um beijo Doutor Paulo Obrigada Por nos assistir Que eu saiba Não Em especial Por conta Da pandemia Não Não que eu tenha Conhecimento Eu sei Que As delegacias Estão Funcionando E aqui A gente tem Delegacia especializada É mais fácil Em que pese Todas essas situações E os jornais Veicularem Toda essa violência Doméstica Que está acontecendo E claro Que as crianças Adolescentes Estão inseridas Que eu tenha Conhecimento Não Nenhuma Política Pública Implantada Para isso Triste 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 Demais Demais Em momento De isolamento Que a gente Está vendo O quanto Está aumentando A violência Dentro de casa E nós não temos Nenhum tipo De política Exatamente Professora Renata Quero dizer Quero dizer Que foi um Imenso Prazer Ter você Aqui Caminhamos Para os momentos Finais Da nossa live Tivemos Algumas Intercorrências Adivindas Da internet Tivemos E das ligações Telefônicas Meu telefone Também tocou Uma das vezes Que caiu Foi porque O telefone Tocou Mas Eu quero Te falar Que foi assim Foi Foi gostoso Falar desse assunto Tão pesado Com você Ai que bom Você traz Uma leveza E uma sabedoria Sobre um assunto Tão dramático Que merece Nossa atenção Merece O nosso cuidado Como você Mesmo disse Eu queria Que nesses Momentos finais Você fizesse Considerações finais Sobre Tudo que falamos Hoje Sobre As As preocupações Do nosso dia a dia E um pouquinho Desse caos Como você trouxe Esse termo caótico A sociedade caótica Que nós estamos vivendo Sobre as considerações finais Bom Primeiro eu quero agradecer Agradecer a todos aqui Que nos acompanharam Meus amigos aqui De caminhada A Luísa A Marilda O Paulo Eu tenho amigos aqui A Patrícia O teu Guilherme Que foi meu aluno A Maressa Nossa tanta gente Deixa eu ver quem mais Doutor Vitor Nosso companheiro De OAB Muito obrigada Doutor Vitor Deixa eu ver quem mais Tá aqui A Valentina Nossa Federal Orgulho e inspiração Obrigada Valentina Já agradeci A doutora Rafaela Quero agradecer A ESA Por esse convite Agradecer os elogios Também Muito obrigada Errei um tema É Agradecer você Né Tati Também adorei Fazer essa live Com você Obrigada Me coloca à disposição Me senti honrada Eu também Muito obrigada Eu quero dizer que Em tempos De pandemia Eu vou reiterar A frase aí Que nós possamos Olhar com cuidado Para as nossas Crianças e adolescentes Compreender Aquilo que Elas realmente Precisam Em determinado Momento Entender As mudanças De comportamento Entender Aquilo que é Relevante E importante Para a vida Familiar E desligarmos Porque eu acho Que a coisa Que a gente Mais fez É desligar Do mundo Caótico Eu falo Que só Se desligar Do trânsito Já é uma Questão Que a gente Percebe O tanto Que o tempo Demanda Esse trânsito Caótico Que a gente Vive Essa Eu falo Que é Essa 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 Ansiedade 24 horas Por dia E que possamos Muito tempo No trânsito Muito E estressante Além de tudo Estressante Que a gente Possa Trazer Esse olhar Para as nossas Crianças e adolescentes Com cuidado Com carinho Com afeto Com proteção E entender Principalmente Que são Deles Que depende O nosso futuro Porque nós Vamos envelhecer E essas crianças Vão se tornar Jovens E vão se tornar Adultos E que é Do trabalho Do empreendedorismo Da sabedoria Do conhecimento Adquirido E praticado Na vida Por eles Que vão retornar Para a nossa vida Então assim Nós também Dependemos O nosso futuro Também depende Dessa geração Então que possamos Realmente Entender Aquilo que é Importante Aquilo que é Conexão Que é afinidade Com as nossas Crianças e adolescentes Seja em qualquer esfera Sabe A coisa que eu mais Gosto de fazer É ser convidada Para palestrar em escola Eu falo que a gente Sai renovada Com aquela energia De criança e adolescente É muito gostoso É uma delícia É muito gostoso E que a gente Possa se conectar Nesse finalzinho Você trouxe Muitas frases Muitas palavras E aí Me trouxeram Aqui uma frase Que pegaram Eu achei Que ficou muito bonita Eu queria ver Se a gente conseguia Validar ela Que é Temos que voltar Nossos olhos Do coração Para a criança E o adolescente Eu acho que foi uma frase Que você falou E a gente tinha feito Aquela primeira Mas na hora que você Falou essa frase Pessoal Não, vê aí Essa frase ficou muito boa Ficou mesmo Gostei Está validada A diretora Luciana Lara Estava aí esperta Pegando as frases A Rafaela também Agradecer Está validada Então essa frase Está validada Então excelente Eu quero agradecer Mais uma vez Foi uma honra Com você aqui Essa live foi sensacional Acho que os imprevistos Nos tornam ainda Mais preparadas Para o dia a dia Exato Com certeza Em todos os sentidos Por tudo que a gente Está passando Nós vamos sair melhores E mais fortes Eu gosto muito E as nossas crianças também Também Eu acredito que elas serão Crianças mais Mais espertas Mais compreensivas Mais preparadas Para as nuances Da vida Para os imprevistos Com certeza Eu que vejo em casa Hoje eu tenho três crianças Encosuradas Num apartamento E ver o quanto Eles estão se dando bem Com isso É impressionante Exatamente Eu acho que nós pais Estamos sofrendo Mais que eles Até Com certeza Eu falo que as crianças Que estão ensinando A gente A todo momento Professora Muito obrigada Eu que agradeço Vamos finalizar Nossa live Hoje nós conseguimos Um pouquinho a mais Porque como a conexão Caiu Aí permitiu Esse tempinho a mais Mas Eu fico Muito feliz Foi excelente Esse momento E me põe também À disposição A Eza Agradece Em nome do Doutor Rafael Lara Agradeço Essa brilhante live Que fizemos juntas Eu que agradeço Vou usar os meus Últimos segundos aqui Para agradecer Os meus colegas Aqui Flávio Rodovalho Que agora é que eu vi Um abraço Meu amigo O José Humberto Agradecer a Lu Lara Nossa amizade Delonga Mais de décadas Não vamos contar Não quanto tempo Eu vi também Aqui que entrou A doutora Pamora Que é minha amiga Agradecer todos Que estão aqui Já agradeci muitos Agradecer a Eza Agradecer ao Rafael E eu quero fazer Um agradecimento especial Que foi minha amiga Bárbara Cruvinel Que é a nossa presidente Lá da nossa comissão Dos direitos Da criança e adolescente Que é minha amiga De já estamos Quase cinco anos Nessa comissão Tão aguerrida E tão companheira De mais de década também Agradecer a oportunidade De estar aqui Falando sobre um tema De tão relevância social Muito obrigada E tornar um tema Tão pesado Num momento leve E gostoso Que a gente está falando Foi sensacional Estar com você aqui hoje Muito obrigada Tá bom E amanhã Temos mais uma Eza Live E um grande abraço Fiquem com Deus Obrigada gente Igualmente Tchau 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 Tchau